Pra explodir nos paredões do Brasil Vitória Freitas Vai querer me testar mesmo Pra ver quem vai sofrer primeiro Não vou dar o braço a torcer Você que vai se arrepender Mas depois não vem arrependido Querendo ficar comigo Achando que eu sou trouxa Tu não me faz mais de boba Tu vai sofrer Demais Quando me ver com outro E vai querer Voltar Verdeu, não te quero mais Tu vai sofrer Demais Quando me ver com outro E vai querer Voltar Verdeu, não te quero mais Em nome de Lua, promoções e eventos Vem descendo, vem trabalhando Isso é Vitória Freitas Vai querer me testar mesmo Pra ver quem vai sofrer primeiro Não vou dar o braço a torcer Você que vai se arrepender Você que vai se arrepender Mas depois não vem arrependido Querendo ficar comigo Achando que eu sou trouxa Tu não me faz mais de boba Tu vai sofrer Tu vai sofrer demais Vitória Freitas Pra moer seu coração Vitória Freitas Perdeu, não te quero mais de boba